Novo aplicativo da Receita Federal vai ajudar o contribuinte a antecipar informações do imposto de renda. É um rascunho eletrônico para ser preenchido durante o ano e aproveitado na hora de enviar a declaração. E veja também, de olho na qualidade dos serviços de telefonia, internet e TV por assinatura, uma central passa a fiscalizar as operadoras. Por enquanto, aparecem nessas telas apenas informações da telefonia móvel. A previsão da Anatel é de que até junho do ano que vem, as informações da telefonia fixa, internet e TV paga também estejam integradas à central. E ainda nesta edição do NBR Notícias? Começou nesta segunda-feira o agendamento para micro e pequenas empresas interessadas em aderir ao Super Simples. Segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afetosa deve imunizar 150 milhões de animais até o fim do mês. O NBR Notícias começa agora! Olá, boa noite! Foi lançado hoje um aplicativo que vai facilitar na hora de fazer a declaração do imposto de renda. A ferramenta criada pela Receita Federal funciona como um rascunho. O contribuinte pode adiantar informações nesse rascunho e na hora da declaração basta importar o arquivo. A partir de hoje até 28 de fevereiro do ano que vem, os contribuintes vão contar com um aplicativo que reúne os dados que podem ser apresentados na declaração do imposto de renda de pessoa física de 2015. O primeiro passo para usar a função rascunho da ferramenta online IRPF é digitar o CPF. Depois é só informar dados como rendimentos, despesas com dependentes e gastos médicos. O novo aplicativo pode aumentar o número de declarações prestadas no início do prazo. Essa ferramenta facilita muito porque na medida em que o contribuinte vai obtendo esses rendimentos ou fazendo esses pagamentos, já vai fazendo lançamento no rascunho da declaração. E quando for preencher a declaração propriamente dita, esse arquivo de rascunho ele é importado e já é auto preenchido na declaração do imposto de renda. Com uma organização maior de dados, é perfeitamente possível que o contribuinte encontre mais facilidades e possa aumentar o número de declarantes nos primeiros dias. Outra facilidade do aplicativo da Receita Federal é que as informações salvas no rascunho do imposto de renda de pessoa física 2015 poderão ser acessadas em outros computadores ou dispositivos móveis, como celulares e tablets. É necessário apenas informar o CPF do contribuinte e a senha criada por ele com oito dígitos. Essas informações não serão utilizadas previamente para a Receita Federal. A Receita só utiliza as informações que forem declaradas pelo contribuinte. E essa declaração é feita de 1º de março a 30 de abril de cada ano. Aposentados e pensionistas do INSS têm até 31 de dezembro para renovar a senha que garante o pagamento do benefício. A convocação vale para quem recebe direto na conta corrente, conta poupança ou quem usa cartão magnético. Quem não puder ir até a agência bancária por motivo de doença ou dificuldade de locomoção pode renovar a senha com a ajuda de um procurador cadastrado no INSS. De acordo com o Ministério da Previdência Social, dos 31 milhões de beneficiários, mais de 29 milhões já fizeram a renovação. O segurado que não quer que não renovar a senha no tempo previsto pode ter o benefício suspenso. Todos os detalhes estão no site da Previdência Social. Marcado para os dias 8 e 9 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio vai contar mais uma vez com o reforço das Forças Armadas para garantir a segurança do Enem. O Exército vai ser o responsável por guardar as provas. Além disso, militares da Marinha e da Aeronáutica vão distribuir o material em mais de 60 lugares de difícil acesso da região amazônica. Vamos saber os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. São 53 organizações militares do Exército, além de unidades da Marinha e da Aeronáutica, que vão prestar apoio à realização do Enem. Eu vou conversar com o capitão de Mar e Guerra, Walter Marinho, sobrinho do Ministério da Defesa. Capitão, como vai ser a atuação das Forças Armadas na realização do Enem? Bom, como você já iniciou, nós temos dois tipos de apoio, um pouco semelhante até o da eleição, mas nesse caso voltado apenas para o apoio logístico. No caso, o Exército Brasileiro dará o apoio no armazenamento das provas em 53 organizações militares. Já a Marinha e a Força Aérea ajudarão o esforço dos Correios na entrega das provas em localidades de difícil acesso, especialmente na Amazônia. Por que é importante, por que é necessário esse apoio das Forças Armadas? Bom, hoje em dia, com o aumento do volume de provas e a difusão do processo em todo o Brasil, o Enem tem chegado em regiões cada vez mais distantes ou de difíceis acessos no território nacional. Então, esse tipo de apoio vem permitir que candidatos possam se integrar ao sistema e também realizar, ter a sua oportunidade também de chegar à universidade por esse caminho. O senhor mencionou a guarda das provas pelo Exército. Isso é uma questão também de segurança, quer dizer, para evitar vazamento de questões, por exemplo? Bom, no caso, o que ocorre, na verdade, é mais por uma questão logística, né? Não são todos os lugares que o Exército faz a guarda de prova ou armazenamento. Mas naqueles locais onde não há uma logística preparada, uma condição preparada para receber essas provas, tendo na proximidade uma unidade das Forças Armadas, no caso do Exército, então é feito um contato pelo Ministério da Educação e Cultura para que essas provas possam permanecer nessas instalações, que com certeza tem também um aspecto de segurança, né? Mas a logística é fundamental e, seguramente, a parte de segurança também é importante nesse quesito. Como foi a participação das Forças Armadas agora no processo de eleições, capitão? Bom, acredito que tenha sido bastante satisfatória, foi uma participação tranquila. As Forças Armadas cumpriram com sua missão de entregar as urnas em locais também de difícil acesso, como também promover e apoiar a segurança para os eleitores, onde o TSE solicitou esse tipo de apoio. Não tivemos nenhuma ocorrência relevante nesse sentido, então eu creio que tenha sido um sucesso essa participação. Muito obrigado, capitão de Mar e Guerra, Walter Marinho Sobrinho, pela entrevista. E as provas do Enem vão ser realizadas no próximo fim de semana, dias 8 e 9 de novembro. E para essa edição se inscreveram 8 milhões e 700 mil candidatos. O Senai e o Senac vão receber 228 milhões de reais do Ministério da Educação. Essas instituições que fazem parte do Sistema S são parceiras do governo na oferta de vagas em cursos técnicos de nível médio e de formação e qualificação profissional. O Senai vai receber 135 milhões de reais e o Senac, 93 milhões de reais. Uma amostra de filmes ligados aos direitos humanos é o Festival de Cinema do Hemisfério Sul, que será realizado em todo o país. A abertura foi agora há pouco aqui em Brasília. A repórter Carolina Becker está no Cine Brasília e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Aline. A abertura da amostra está sendo realizada aqui no Cine Brasília. São 41 produções audiovisuais que devem ser exibidas nas 27 capitais do país até o dia 20 de dezembro. O tema dessa edição são os 50 anos do golpe militar. A gente vai conversar agora com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvat. Boa noite, ministra. Qual que é a importância dessa amostra para a promoção dos direitos humanos no Brasil? Qual que é a expectativa da secretaria? Bom, em primeiro lugar, a amostra tem vários objetivos, entre eles a produção cinematográfica brasileira. É um incentivo para que os cineastas participem, produzam, para que a gente possa ocupar o espaço das telas, seja TV, seja cinema, seja vídeo, com a produção brasileira. E uma produção que tenha sensibilidade para o tema relacionado a direitos humanos, que neste ano, a nona amostra, tem como tema Memória e Verdade, resgatando as histórias relacionadas ao período da ditadura civil-militar, que este ano está completando 50 anos do golpe de 1964. Absolutamente necessário, inclusive, porque nós passamos agora um processo eleitoral, onde os temas relacionados a direitos humanos vieram à tona, foram debatidos, e, infelizmente, no Brasil, pessoas ou mal informadas ou mal intencionadas estão advogando, ainda bem que é muito minoritário, advogando a volta da ditadura. Então, para que as pessoas saibam o que é que significa, em termos de malefício, em termos de sofrimento, em termos de violência, em termos de privação, de liberdade, um período ditatorial, é que esta nona amostra de cinema em direitos humanos, tendo o tema da Memória e Verdade dos 50 anos do golpe, ela é tão importante neste momento, para a gente informar, para a gente debater, e, principalmente, para que a gente possa mostrar, de forma inequívoca, que tortura nunca mais deve acontecer no nosso país, e muito menos uma ditadura. O evento é realizado nas 27 capitais do país. Como que é o acesso da população à amostra? Bom, a população irá acessar aos espaços onde os filmes serão exibidos, durante, agora, este período, né, onde, inclusive, serão escolhidos os filmes que serão premiados, mas, no ano que vem, nós estaremos distribuindo os kits com a amostra, com todos os filmes, para serem exibidos em sindicatos, em polos, pontos de cultura, em universidade, em escolas, em ambientes populares, para que a população possa acessar, assistir a esta produção. E, junto com a amostra e a divulgação, nós também estamos produzindo vídeos, filmes, sobre o tema direitos humanos, nas escolas brasileiras, nas escolas públicas, onde os alunos produzem pequenos vídeos, também, sobre o tema direitos humanos, que também será veiculado e divulgado nesses pontos, né, de difusão daquilo que está sendo produzido, tanto pelos cineastas, como também pelos nossos jovens alunos, nas escolas públicas e particulares de todo o Brasil. Como que essas instituições, esses pontos de cultura, podem fazer parte do evento? Eles podem nos procurar, nós já temos, né, aproximadamente mil pontos, aonde estes filmes serão veiculados, mas estamos abertos, ou seja, quem tiver interesse em fazer a divulgação, a veiculação dos filmes, é só fazer o contato, acessar através do site da Secretaria de Direitos Humanos, ou entrar em contato com a nossa Secretaria para poder se incorporar nesta difusão da nona amostra de direitos humanos, que tem, como eu já disse, este ano um tema tão importante, que é o tema da memória e da verdade, para que nunca mais tenhamos nem ditadura, nem tortura no nosso país. Obrigada, ministra, pela entrevista. Mais informações na página do evento na internet. Aline. Carolina Becker, muito obrigada pelas informações e pela entrevista com a ministra ao vivo. Uma estrutura com tecnologia de última geração, que permite acompanhar o funcionamento das redes de telecomunicações no país. Um centro vai monitorar a qualidade dos serviços prestados ao consumidor. A ideia é fazer um trabalho de prevenção para evitar problemas nas redes. Nas ruas não é difícil encontrar alguém que já teve algum problema com celular, telefone fixo, internet ou TV por assinatura. Você é cobrado o tempo todo e não recebe um serviço de boa qualidade. A internet do celular não funciona, é lenta. Quando chove, cai a internet, às vezes está no celular, a ligação cai, às vezes as pessoas tentam ligar para você, aí diz que está ocupado e não está, a ligação não está, você dá com o telefone ligado. Já tive alguns problemas, um é relativo à questão do sinal, porque muitas vezes quando chove a gente perde o sinal do nada e acaba por perder, por exemplo, um jornal, algo de interesse nosso. Para responder a demanda do consumidor por qualidade nos serviços de telecomunicações, a Anatel montou uma central de monitoramento na sede da agência em Brasília. A ideia desse sistema, que eu acho que é fundamental para as operadoras, é nós podemos trabalhar de uma forma conjunta, fazer uma gestão de rede conjunta com as operadoras. Por que isso é importante? Porque tem muitos dos pontos da rede que nós vamos identificar como pontos críticos, que não podem de forma nenhuma vir a falhar. O sistema de monitoramento começou a funcionar em junho deste ano, durante a Copa do Mundo, nas 12 cidades-sedes. Agora, a central recebe informações de todos os 5.570 municípios brasileiros. Por enquanto, aparecem nessas telas apenas informações da telefonia móvel. A previsão da Anatel é de que até junho do ano que vem, as informações da telefonia fixa, internet e TV paga também estejam integradas à central. O sistema é alimentado com informações repassadas pelas próprias empresas. E em um intervalo de 30 minutos, é atualizado com a relação das antenas da telefonia celular, que tiveram o serviço interrompido. Uma vez por mês, o centro elabora mapas de qualidade baseados nos dados coletados. Se o resultado não for satisfatório, a empresa também é alertada para melhorar o serviço. Com esse sistema agora, todos eles vão estar integrados num sistema só, para facilitar para a gente essa monitoração. O que é isso, por exemplo? Se eu quero saber se uma determinada ERB no Brasil, que é uma antena móvel de comunicação, se ela está chegando próximo do seu nível de congestionamento, que é em torno de 60% da capacidade. Se vai começar a chegar e chega sistematicamente, a Anatel pode chamar o operador e dizer, olha, ou você amplia a capacidade daquela ERB, coloca mais tenas ou melhora a sua estrutura de rede para que isso não venha ao quanto acontecer. Para aumentar a segurança do sistema de energia do país, um leilão contratou energia de reserva. A partir de fontes como energia solar, eólica, gerada pelos ventos, e biomassa, que vende resíduos urbanos, vegetais e animais. O início do fornecimento está previsto para outubro de 2017 e deve durar 20 anos. Cada uma das três fontes de energia renovável em disputa participou do leilão com preços máximos diferentes por megawatt-hora. Foram vencedores 31 empreendimentos na área de energia eólica, com preço de venda médio de R$ 142,00. Nos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Piauí. No setor de energia solar, também foram 31 empreendimentos vencedores, mas com preço de venda médio de R$ 215,00. Ficam nos estados de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Goiás, Paraíba e Ceará. Para a biomassa, o preço limite era de R$ 169,00, mas não houve lances para esse tipo de fonte. O resultado garante reserva energética de quase 94 milhões de megawatt-hora a mais para o Sistema Interligado Nacional. A energia de reserva é uma energia a mais daquela necessária para atender o mercado. Ela é usada sempre que necessário e, portanto, traz mais segurança para o sistema. A empresa de pesquisa energética, órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia, cadastrou mais de mil empreendimentos interessados no leilão. Foram 626 projetos de energia eólica, 400 de energia solar e oito na área de biomassa. O planejamento do setor de energia até 2023 prevê ampliar a participação de fontes renováveis. Daqui a 10 anos, o parque eólico deve responder por 11,5% da capacidade instalada no país. Já a energia solar vai ter participação de 2% na matriz energética brasileira. Está se introduzindo mais uma fonte que é a solar, que é uma fonte limpa, renovável, que não emite gases do efeito estufa. E, além disso, continuou a expansão da eólica, que é uma fonte que já se consagrou na matriz elétrica brasileira. O governo economizou quase 1 bilhão e 800 milhões de reais, graças à diferença de quase 10% entre o preço máximo previsto pela ANEL e os valores finais do leilão. Foi reconhecido estado de emergência em 10 cidades de Minas Gerais por causa da seca. Já em uma cidade do Rio Grande do Sul e outra em Santa Catarina, foi decretada emergência por causa das fortes chuvas. O reconhecimento da situação de emergência agiliza o repasse de recursos feito por meio do cartão de pagamento da Defesa Civil, que transfere dinheiro para essas regiões. Começa nesta segunda-feira o agendamento das pequenas e microempresas interessadas em aderir ao Super Simples em 2015. A ideia dessa primeira etapa é facilitar o processo de adesão ao regime tributário simplificado. Em média, são feitos por ano 35 mil agendamentos prévios por micro e pequenos empresários que querem aderir ao Super Simples. Em janeiro, prazo para as adesões, esse número sobe para 250 mil. Os empresários que fazem o agendamento têm mais tempo para resolver pendências, como dívidas com a Receita Federal, com estados e municípios. O agendamento é um facilitador onde a empresa antecipa o seu pedido de opção pelo Simples Nacional. O período normal é no mês de janeiro de cada ano, para as empresas que já estão em atividade. E ela pode, então, em novembro e dezembro, esse ano a partir de 3 de novembro até 30 de dezembro, antecipar isso. Ela entra no portal do Simples Nacional, que está na página da Receita Federal do Brasil na internet, informa o seu CNPJ e diz que quer optar pelo Simples Nacional a partir de 2015. O agendamento não vale para as 142 atividades da área de serviços que, a partir deste ano, podem aderir ao Super Simples. O Super Simples reúne oito impostos e contribuições que podem ser pagos com um único documento de arrecadação. O sistema também diminui a burocracia na hora de abrir ou fechar um negócio e traz ainda outras facilidades para micro e pequenos empresários. Como preferência nas compras governamentais, facilidades no crédito, busca no crédito junto ao mercado bancário, na questão de acesso à justiça, questão trabalhista. O micro ou pequeno empresário que quiser agendar a opção pelo Simples Nacional deve acessar o site da Receita Federal até o dia 30 de dezembro. Três novos medicamentos genéricos foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o tratamento de tumores e combate a infecções. A lista com o nome dos remédios está no site da Anvisa. O preço do genérico é, em média, 35% menor do que dos produtos de referência. Vai até o dia 30 de novembro a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Amanhã tem vacinar aproximadamente 150 milhões de bovinos e bubalinos. A febre causa perda de peso no animal e pode levar até a morte. A maior parte do território brasileiro já é reconhecido como zona livre da febre aftosa. Mas para manter essa condição e prevenir o aparecimento da doença, que pode causar prejuízos econômicos aos produtores, vai até o dia 30 deste mês, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. A meta é vacinar cerca de 150 milhões de bois e búfalos nessa etapa da campanha. Depois da aplicação, o produtor deve apresentar a relação dos animais imunizados e as notas fiscais das vacinas nos escritórios regionais do serviço veterinário para comprovar a vacinação do rebanho. Essa vacinação faz com que esse animal, a partir do momento que ele toma essa vacina, ele se torne imune e consiga responder à doença e com isso a gente consegue manter o status de livre da doença. Nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e São Paulo, a vacinação deve ser feita em todo o rebanho de bovinos e bubalinos. Nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, Sergipe, Distrito Federal, a vacinação deve ser feita nos animais com idade abaixo de 24 meses. Já no Amapá, acontece a primeira vacinação anual de todo o rebanho. O estado de Santa Catarina não está no calendário, por já ser reconhecido como zona livre de febre aftosa sem a vacinação. A febre aftosa é uma das doenças mais temidas hoje no mundo. Ela ainda tem ocorrência em vários países do mundo, em torno de 100 países tem registro de ocorrência nos últimos anos. E a ocorrência dela, ela leva imediatamente à suspensão de status sanitário e à suspensão de importações ou exportações de produtos pecuários, principalmente para países onde tem importadores que tem áreas reconhecidas ou que são reconhecidas como livres de febre aftosa. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. A gente encerra esta edição com imagens do Palácio do Planalto, que está iluminado de azul, durante todo o mês de novembro, para chamar a atenção dos homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti